Olá alunos, sejam bem-vindos novamente. Eu sou a professora Marcela e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia. No item 14, nosso item passado, nós começamos a falar sobre a geografia física a respeito do relevo e seus agentes. Hoje nós vamos completar esse conteúdo, complementar esse conteúdo, falando sobre o efeito estufa, a chuva ácida e a camada de ozônio, ok? Bem comigo. Bem, primeiro a gente vai falar sobre o efeito estufa, tá? O que é o efeito estufa? É um fenômeno natural, lembre bem, natural, tá? Ocasionado pela concentração de gases na atmosfera. Então, o que a gente percebe aqui através dessa figurinha, tá? Essa aqui, tá? São os gases aqui do efeito estufa. O que que acontece? Quando a luz do sol é refletida na terra, tá? Cerca de 50% dessa radiação, ela bate e reflete e volta. Porém, 50% fica retida na terra, tá? Então, pra que que é necessário que os gases do efeito estufa consigam manter cerca de 50% desses raios solares na terra? Pra questão da sobrevivência dos seres humanos, tá ok? Imagina se nós não tivéssemos esse processo natural. O planeta, o nosso planeta, seria extremamente frio, tá? E talvez a vida, tanto das plantas, tanto dos seres humanos, não seria do jeito que a gente conhece hoje, tá? Então, o que eu gostaria de frisar bem é que ele é um processo natural, tá? Então, o que? Cerca de 50%, tá? Dos raios solares que atingem a terra, ficam. Quem que retém esses raios? Os gases do efeito estufa, ok? Bem, o que é um problema aqui da atualidade agora, é a questão que... Nas últimas décadas, a liberação de gases do efeito estufa, em virtude de atividades humanas, aumentou consideravelmente, tá? Eu só vou deixar essa informação aqui, mas no final, eu falo o que que ocasionou, o que que está alterando essa questão do aumento, tá? Considerável desses gases, e o que que acontece aí no planeta Terra, ok? Bem, assimilou aí o que que é o efeito estufa, né? Então, agora a gente tem a chuva ácida. Eu coloquei essa figurinha aqui, que eu achei bem interessante, tá? Bem ilustrativa, e vai deixar você bem informado, bem claro na sua cabeça a questão do que significa chuva ácida, tá? Bem, a chuva ácida é um fenômeno causado pela poluição atmosférica, tá? Ou seja, poluição do ar. Através do que? O que que polui o ar hoje, tá? No nosso planeta Terra? Queima de combustíveis fósseis. A queima de combustíveis fósseis é a oriunda do petróleo, ou seja, toda a fumaça que sai dos carros, ok? Bem, e é também a queima de carvão pelas indústrias e outros gases poluentes que nós vamos falar aqui um pouquinho mais também. Então, o que que acontece? O que acontece? Você tem aqui a poluição dos gases causados pela indústria e pelos automóveis. Esses gases são lançados na atmosfera, tá? Então, eles chegam lá em cima e entram em contato com o quê? Com a molécula de água. Então, o que que acontece? Há um processo químico, tá? Então, aqui você tem todos esses poluentes, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre, tá? Então, o que que acontece? Essa molécula aqui, a K2O, todo mundo sabe, né? Lembrando aí da tabela periódica, é a molécula da água. Então, em contato, todos esses elementos químicos que eu falei antes, em contato com a água, formam outros elementos químicos. Por exemplo, ácido nítrico, ácido sulfuroso, ácido sulfúrico, tá? Então, o que que acontece? Quando a chuva cai, ela cai com essas moléculas, com esses, neste processo químico e transformado, que é nesses elementos químicos. Então, o que que acontece quando a chuva ácida cai, né? Na terra. Então, aqui, ó, ela destrói plantas, ela contamina o solo e também contamina o lençol freático, tá? Além disso, ela pode corroer o que? Estruturas metálicas de pontes, prédios, tá? Etc. Então, ela é causada pelo que? Pelo encontro da molécula da água com os gases emitidos, tá? Os poluentes atmosféricos, ok? Bem, agora a gente tem, por último, a camada de ozônio, tá? A camada de ozônio, dá pra ver bem aqui na figurinha, ó. Ela é uma camada, tá? Presente na estratosfera que protege o planeta, aqui, tá? Das radiações ultravioletas, tá ok? Então, o que que acontece? Ela concentra 90% das moléculas desses gases. Bem, é essencial para a vida, pois? Ela forma o que? Um escudo protetor, tá? Das radiações o que? Ultravioletas. Caso não houvesse essa camada, a vida na Terra seria impossível, ok? Bem, então aqui, vocês estão percebendo bem, ó, que ela forma uma camada protetora, tá? Aqui, a camada de ozônio. Bem, algo que a gente ouviu muito falar agora é a questão do buraco na camada de ozônio. O que que tá acontecendo pra que essa camada, ela diminua, tá? Bem, os buracos na camada de ozônio estão relacionados com os gases, aqueles mesmos gases poluentes que nós falamos no outro slide, tá? Porém, nós temos aqui o principal responsável, tá? Pela questão dos buracos na camada de ozônio, são os clorofluorcarbonos. Clorofluorcarbonos, tá? Da onde que vem esse gás? Bem, ele é formado pela molécula do clorofluor e carbono. Além, é claro, dos gases que nós já falamos, poluentes que advêm da indústria e dos automóveis. Tá? Então, eles foram usados aonde? Muito tempo eles foram usados naquelas latinhas de aerosol, tá? E em spray. E também aqui, materiais plásticos. Agora, você consegue encontrar no mercado alguns plásticos, principalmente os utensílios que vão dentro do micro-ondas, utensílios pra esquentar alimento, mamadeira. Você consegue identificar na composição que não possui este componente, ok? E também existia também naquelas geladeiras antigas, na parte do freezer. Tá? Também existia. Então, o que que acontece? Houve essa deterioração da camada de ozônio, tá? Mas, então, por que que ela foi destruída? Pelo excesso de poluentes, tá ok? Então, agora a gente vai fazer um fechamento. O que que esses três itens aqui ocasionam, tá? A camada de ozônio, o efeito estufa, são efeitos o quê? Naturais. São naturais. Só que o que que é o problema? Eles estão sendo intensificados pela atividade humana na Terra. Então, eles entraram em desequilíbrio, ok? Isso que você tem que lembrar. E tudo, e esse desequilíbrio aqui, o que que ele está acarretando na Terra? Coloquei essa figurinha aqui pra ilustrar, tenho certeza que você vai lembrar. O aquecimento global. O que que acontece? A temperatura da Terra está aumentando. Como já é perceptível e notado em alguns lugares, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a população já está percebendo essa alteração climática. Tá? Então, o que que eu quero que você associe? A questão do aquecimento global. Ele está associado ao quê? A camada de ozônio protege a Terra dos raios ultravioletas, enquanto o efeito estufa garante a temperatura adequada para a sobrevivência dos seres humanos. Isso é um processo natural. O que está ocasionando o aquecimento global é um desequilíbrio desses dois processos, tá? Causado pelo quê? E pela poluição da queima de combustíveis fósseis, ok? Vamos lembrar disso. Bem, só pra ilustrar um pouquinho mais, antes da gente finalizar o vídeo, o que que acontece, o que que influencia isso na nossa vida aqui na Terra? Bem, essa situação provoca alterações nas cadeias alimentares e o funcionamento dos ecossistemas. Então, o que que acontece? Influencia na questão dos seres vivos, tá? Na cadeia alimentar, que você já sabe o que é isso, e a formação, tá? E o desenvolvimento dos ecossistemas, tá? Ou seja, influencia em praticamente tudo, não é? Bem, com relação a nós, seres humanos, o que que acontece? Tá? Bem, a saúde humana, o que que acontece? Degeneração do DNA das moléculas, câncer de pele, cegueira, deformações e atrofias musculares, enfraquecimento do sistema imunológico. O que que acontece, por que que acontece tudo isso, professora? Se você ficar exposto a isso, tá? A esse desequilíbrio, tá ok? Então, isso é um pouquinho mais aí da nossa geografia física, tá ok? A partir de agora, o nosso próximo tópico, nós vamos falar especificamente agora do Brasil, ok? Aqui nós explanamos um pouquinho da geografia física, relevo, chuva ácida, efeito estufa. Vejo vocês no item 16, no tema 16, que vamos falar sobre o nosso querido Brasil. Muito obrigada, aguardo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?